As equipes de busca recuperaram uma das caixas pretas do avião da companhia aérea China Eastern, que caiu dois dias atrás no sul do país asiático com 132 pessoas a bordo, segundo veiculou nesta quarta-feira a imprensa oficial. Ainda será determinado se a caixa preta encontrada registra as vozes da cabine de comando ou a informação técnica do voo. O avião, um Boeing 737-800, fazia rota entre as cidades de Kunming, no sudoeste chinês, e Guangzhou, no sudeste, e caiu na região de Guangxi menos de uma hora e meia após levantar voo. A Administração de Aviação Civil do país asiático anunciou a abertura de uma investigação no setor aéreo nacional, que se prolongará durante duas semanas, para garantir a segurança absoluta nas operações do setor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.